Fala, povos e povas! Esse Brasil vídeo hoje de utilidade pública, quais são as melhores extracurriculares para você conquistar bolsas de 100% na faculdade, mestrado, doutorado ao redor do mundo e principalmente as melhores agora, neste ano, para você estar pensando em fazer as aplicações e não quer errar. E no finalzinho também vou deixar algumas dicas, algumas sugestões de extracurriculares que eu acho muito maneiro para facilitar a sua jornada. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que as aplicações internacionais são diferentes das aplicações no Brasil, né? A aplicação no Brasil é uma merda, né? Porque, mano, você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se você tem um pouquinho de ansiedade, nervosismo, depressão, qualquer coisa ali que dá aquela batida forte no coração na hora de fazer a prova, já era. Você pode ser o Einstein, mas se você não acertar a perguntinha que cai na prova lá do Enem, com aquela questionar, com aquela pergunta gigante, não acertar certinho, já era. Ficou com dor de barriga, já era, já era. Uma prova define o seu futuro. Se você pode ou não fazer faculdade, você vai ganhar bolsa de 100% ou se não vai. E no Brasil tem bolsa de 100%, né? Pro-Uni a bolsa de 100%, a gente chama de full tuition na internacionalização das coisas. Lá fora, esse tipo de bolsa é tipo Pro-Uni a full tuition, no caso do Pro-Uni de necessidade financeira. Né? Universidade pública, você consegue bolsa para estudar de graça também, full tuition, aí nesse caso é governamental, porque o governo banca seus estudos e se estuda de graça. Bom, mas lá fora, em países desenvolvidos, é diferente. A gente precisa entender essa diferença, entender sobre como as bolsas funcionam para depois a gente falar quais são as melhores extracurriculares para cada tipo de bolsa e cada estratégia muda a extracurricular que é mais adequada para esse formato. Por isso que esse papo que a gente vai ter hoje é tão importante. Se você está chegando por aqui agora, tem um sonho de ir para fora, não quer gastar muita grana com agência, com não sei o que lá, 20, 40, 100 mil reais, quer passar numa bolsa topzera e tem bolsa para todo mundo, tem bolsa sobrando até para os Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, whatever, onde você deseja ir, segue aqui, se inscreve neste canal, deixa um joinha, porque aqui é o único lugar da internet que você aprende tudo. Em outros lugares a galera ensina 1%, ensina 1 caminho, 2, 3, aqui a gente ensina todos os caminhos para pessoas comuns. Você quer ricaço, já tem milhões de reais na conta, etc, você nem precisa da minha ajuda aqui, quer só você pagar 60 mil, 100 mil para alguém fazer esse processo para você. Mas você que veio de baixo, assim como eu vim, e não quer ficar estudando numa universidade fracassada no Brasil, que só vai te ensinar teoria, você não vai aprender merda nenhuma e depois você vai se formar e não vai conseguir emprego, etc, e quer estudar numa universidade boa que vai te dar um futuro de verdade, você está no lugar certo. Se você quiser se esforçar, é aprender, né? Então, no modelo internacional, análise holística é o chamado desta análise educacional mais completa, em que eles vão verificar todos os pontos da sua vida, não somente a sua capacidade de fazer prova, que você não precisa ser muito inteligente para perceber que é uma análise extremamente parcial, elitista, e que a maioria das pessoas não vai ter facilidade, até porque menos de 20% da população tem as inteligências que são medidas numa prova como essa. Segundo Harvard, foram catalogados 10 tipos de inteligência, e somente dois são medidos pela prova do Enem, a capacidade linguística, para você escrever, né? Redações, e a capacidade lógico-racional, que é a maior parte das perguntas da prova. E as outras oito são ignoradas no modelo brasileiro, mas são altamente valorizadas ao redor do mundo. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos supor que o cara é ruim de matemática, é ruim de lógica, etc. Pô, o cara tem uma habilidade artística do caramba, lá fora tem bolsas de artes, dança, música, pô, aqui no Brasil, vixi, né? Vixi. E o cara que é bom de música? Lá fora tem bolsa para música, né? Para você que toca qualquer instrumento que existe numa orquestra, para você que sabe cantar e etc. Bolsa de música. Lá fora tem bolsa de esportes, porque às vezes o cara é ruim mesmo, cara, nas matérias. O cara tem uma habilidade física e eu não tenho. Coloca eu para jogar futebol na escola, eu sempre era o último a ser escolhido e muitas vezes nem era escolhido. Tão ruim que eu era. Eu sou ruim, não tenho esse tipo de inteligência corporal e pá. Mano, olha eu tentando. Cara, eu não consigo dançar, meu corpo não vai, ele não se movimenta. Eu penso, mas não faz, né? O que eu quero que ele faça. Então eu sou ruim com futebol, com vôlei, etc. E qualquer esporte olímpico tem bolsas de estudos de 100% no exterior em boas universidades. E o cara que é bom em estudar? Pô, tem bolsa para ele também. Tem bolsa de pesquisa para o cara que é curioso, gosta de ficar pesquisando as coisas. Tem bolsa para iniciação científica. Tem bolsa para o cara que não tem nenhum talento. Mas sabe aquela pessoa que é esforçada? Aquela pessoa que é dedicada? Então tem bolsa para esse tipo de pessoa também, né? Vários working on campus que é um tipo de bolsa. Tem outros vídeos que eu falo sobre os tipos de bolsa aqui no canal e as terminologias. fellowship, assistantship, working on campus, full ride, full tuition, etc. Vocês podem dar uma olhada depois. Hoje eu estou simplificando aqui para a gente focar no tema que é extracurricular. E, meu, tem algumas pessoas que gostam de ajudar, gostam de servir, não tem nenhum super talento. Mas é bom de fazer o mínimo bem feito ali. Pô, tem bolsa para isso, para você ser assistente de professor, assistente de laboratório, assistente de biblioteca, assistente da academia, da faculdade, assistente de cozinha. Então cada tipo de habilidade tem alguma bolsa que tem um pouco mais de afinidade. Pô, para quem tem perfil de liderança, tem bolsa para isso. Para quem tem perfil empreendedor, tem bolsa para isso. Para quem gosta de ter ideias, tem bolsa só para quem gosta de ter ideias. Vocês acreditam nisso? Tem bolsa para quem gosta de tecnologia, tem bolsa para quem gosta da área da saúde, tem bolsa. Vocês pegaram, né? Todo ano são mais de 450 mil tipos de bolsas que se abrem para brasileiros nos Estados Unidos, Canadá, Europa e todos esses países topzeros do mundo que todos vocês desejam ir, porque tem boas educações e tem bolsas de 100%. Ponto. Cada uma dessas bolsas vai fazer uma avaliação baseada naquilo que ela considera mais interessante. Então toda a bolsa vai puxar a sardinha para o seu lado. Portanto, compensa a gente ser estratégico na hora de escolher uma extracurricular. Em resumo, para quem tem menos de 18 anos, boas extracurriculares são extracurriculares de autodesenvolvimento, que permitem com que você descubra habilidades, com que você saia da mediocridade das pessoas que simplesmente estão vivendo a vida num loop medíocre de simplesmente acordar e ir para a escola, ficar tarde assistindo TV e não fazer merda nenhuma com a vida e fazer aquelas cagadinhas de jovem, sair de madrugada para ir para a festa, beijar a menininha, papapá. Então, qualquer pessoa que fizer alguma coisa um pouquinho a mais que isso, vai fazer um summer camp, um boot camp, um curso, um preparatório, um curso técnico, desenvolver alguma habilidade, arriscar alguma coisa, pô, já é massa. Para quem tem mais de 18, espera ser uma maior maturidade de você. Até porque você tem mais de 18 anos, você já é um adulto, meu Deus. Você que tem mais de 30, então, vixe, já é esperado de você um currículo, já é esperado de você uma certa experiência. E, nesse caso, Summers e Winter Jobs acabam sendo as melhores extra curriculares. Inclusive, para quem precisar de ajuda para se preparar para esses programas, Summer Camps e Boot Camps menos 18, Summer Jobs e Winter Jobs mais 18, clica no link aqui embaixo, entra no M60, lá tem todo o passo a passo de como você pode aplicar. E recomendo que você faça essa aplicação de 1 a 3 anos antes da data que você deseja ir para fora, para dar tempo de você fazer 1, 2, 3, Summer Jobs, Winter Jobs, Summer Camps, Boot Camps, etc., para ajudar na sua aplicação. Bom, estou retornando, mas tem algumas coisas que fazem ainda mais diferença. Exemplo, se você quer passar em uma bolsa de pesquisa científica, por exemplo, uma Fellowship, que é uma bolsa para pesquisadores, é uma bolsa de iniciação científica também, é uma bolsa que se subdivide em várias outras qualificações, né? Iniciação científica, pesquisador, assistente de pesquisador, assistente de laboratório. Recomendo que você já faça uma extra curricular que tenha a ver com pesquisa. Então, se você tem mais de 18, Summer Jobs, Winter Jobs, acadêmico, pode te abrir portas para uma bolsa dessas. Se você tem menos de 18, de repente entrar em algum programa internacional que tenha uma pegada de pesquisa, de iniciação científica com 14, 15, 16, 17 anos, pode ser interessante para você. Se você quer uma bolsa mais voltada para empreendedorismo, de repente compensa você pensar pô, vou abrir uma startup aqui só para eu brincar, só para eu aprender, só para eu me desenvolver, mesmo que o negócio não dê certo. O importante é que, mano, você é jovem, cara, não é você ficar milionário com 14 anos de idade, o importante é que a experiência de uma vivência que a maior parte das pessoas medíocres da sua mesma idade não estarão nem pensando, sacou? Que vai te colocar num outro patamar. Lembra que lá fora, mesmo as suas falhas, elas têm um valor. Se no Brasil você falha, sua mãe taca a chinela na sua cabeça, corre atrás de você, te batendo com o vassouro, ô filho, não pode, não sei o que lá e tal. Os amigos apontam o dedo e falam, ah, fracassado e pá. Pô, é foda, é foda, mas lá fora, em países desenvolvidos, a galera não está nem aí. Muito pelo contrário, quanto mais você falha, quanto mais você arrisca, pô, mais experiência, você adquire uma maior maturidade. Afinal, muito do nosso aprendizado vem dos nossos próprios erros, não é verdade? Pô, cria uma bolsa na área de tecnologia. Então vamos começar, cara. O que você já fez aí da área de tecnologia? Você já baixou aí um curso, mesmo que seja um tutorial gratuito de YouTube, de como programar em Python? Você já comprou um Raspberry Pi, um Arduino para você programar na sua própria casa? Você já baixou ali uma ferramenta para programar em Swift, para criar aplicativos para iPhone, ou um Objective-C, ou até mesmo alguma coisa para programar para Android? Sacou? Se movimenta. É isso que faz você ter as melhores extracurriculares. Mano, eu gosto muito de estudar, sensei. Será que não tem alguma bolsa só para quem gosta de estudar? Tem. Então quantos livros você já leu na sua vida? Quais foram os livros mais celebrantes? Quantos desses livros que você leu você já conheceu o autor do livro? E quantas pessoas você ajudou com esse conhecimento que você obteve? Toda aplicação para a gente passar numa bolsa de estudos exige três etapas. Conhecimento, preparação e estratégia. Conhecimento para você saber como que cada um dos caminhos internacionais funciona. Porque como são mais de 450 mil tipos de bolsa, você precisa saber quais são as bolsas que são melhores para o seu perfil, quais são as universidades que oferecem essas bolsas. E sabendo disso, você consegue criar uma estratégia que faça sentido para a sua realidade. E com extracurriculares que sejam mais fortes, às vezes, para a sua personalidade. Porque você que é mais introvertido, de repente você tem a maior facilidade de fazer coisa sozinho dentro do seu quarto ali, programar, alguma coisa que você, às vezes, até pode ajudar um monte de gente sem nem mesmo aparecer. Você que é mais extrovertido, talvez alguma coisa de liderança, talvez algum programa da ONU, talvez alguma coisa a mais, sacou? Cada tipo de personalidade, cada tipo de propósito de vida, cada tipo de curso, cada tipo de bolsa, cada tipo, inclusive, de idade, cada tipo de perfil social vai ter uma extracurricular que vai ser mais interessante para a sua jornada internacional. Por isso que é muito errado quem chega na internet e fala 10 coisas, 10 extracurriculares para você. Não, isso não funciona. Porque a sua individualidade que precisa ser destacada. E só você sabe quem você é. E pior, a galera fala, faz um trabalho voluntário. Mano, isso daí é da década de 1980, na época que a galera não tinha computador, não tinha internet e os aztecas e incas escreviam nas cavernas, sacou? É muito antigo esse negócio. Por isso tem que tomar cuidado com as mentiras ou, nesse caso, desatualizações de coisas que você vê na internet e que, às vezes, você faz um negócio só porque o outro falou que é bom e joga a sua aplicação por água abaixo, por uma bobeirinha. Não acredite nas coisas que você vê no Google ou na internet. Muita coisa está desatualizada, está velha e não funciona mais para esse ano. Principalmente com tantas atualizações que rolaram no mundo. Pô, quanta bolsa de diversidade não está abrindo esse ano? Tanto para minorias quanto reforçamento para alguns grupos sociais que a galera quer dar uma maior visibilidade. Esse ano duplicou o número de bolsas em diversas universidades, inclusive na própria Universidade de Harvard. Então a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Não dá para você achar, ah, eu vi um negocinho há um ano atrás. Pô, já está desatualizado, já é um outro momento. Hoje, as melhores extracurriculares são as extracurriculares internacionais. Summer Camps, Boot Camps, Simulações da ONU, etc. Tudo aquilo que tu faz fora do Brasil. Isso para menos 18, para mais 18, Summer Jobs e Winter Jobs. Ah, mas Sensei Tomoto não faz sentido. Claro que faz, mano. Você faz um Summer Job em Harvard. Pega o professor que você fez o Summer Job. Fala para ele escrever uma carta de recomendação para você. Use essa carta para você aplicar para graduação, sanduíche, transferência, mestrado ou doutorado. A força disso é infinitamente maior do que você projetar dentro da sua casa um foguete, sacou? É uma recomendação muito pesada, que tem um grande valor. Assim como fiz um Summer Camp em Yale, uma das melhores universidades do mundo, Oxford, que seja. E aí depois você aplica para a própria Oxford. Mano, você fez o Summer Camp com um professor de Oxford, um professor de Yale, um representante da universidade. Ele escreveu uma carta de recomendação para você. E você mostrar no seu currículo, mano, eu já estive aqui antes. Meu, isso dá um brilho para a sua aplicação que você não tem ideia. É uma pessoa desconhecida versus uma pessoa que já esteve ali, já estudou, já tem até o diploma e tem comprovação da galera que foi um bom aluno. Mano, explode a sua aplicação. Por isso que eu indico sempre para vocês. Faz o programa em 60, faz as aulas, aplica para todos os programas que a gente fala para vocês aplicarem. Exatamente porque eles vão ser muito bons para os seus currículos. E depois você faz a sua aplicação internacional, que vai ser muito mais simples. Você vai ver, vai ser muito mais suave, vai ser muito mais agradável a sua jornada internacional. Além disso, quem não pode ir para fora, mesmo tendo essas bolsas de 100%, é importante ficar ligado porque tem outras oportunidades que você pode desenvolver dentro da sua própria casa. Não tem o mesmo valor de algo internacional, mas tem o seu peso, tem a sua relevância, tem a sua importância, né? Que é o que a gente estava falando. Faz uma iniciação científica na sua faculdade. Quantas pessoas estão fazendo uma iniciação científica na sua faculdade? Cara, a maioria da galera que vai para a faculdade nem estuda direito, só mata a aula, quer ir para o barzinho, quer ficar exibindo o carro que ganhou do papai porque é playboy, ou fica se lascando porque tem que trabalhar o dia inteiro e vai para a faculdade e já dorme na aula e tal. Mano, a maioria da galera não consegue nem se desenvolver. Faz um pouquinho a mais do que a média. Entra em iniciação científica, empresa júnior, entra num fórum lá, não sei o que lá. Veja quais são os programas que a sua universidade oferece. Se a sua universidade não oferece nenhum programa, sai dela que é uma universidade ruim para um caramba, tá bom? Vai estudar num lugar adequado. Continuando, e você que está no ensino médio, cara, o que dá para você fazer dentro da sua escola? Se a sua escola não tem nada, agora a minha não tinha, pô, o que dá para você fazer na internet? O que dá para você, sacou? Seja criativo com as suas ferramentas e sim, mesmo aquelas extracurriculares feitas no Brasil com o seu contexto, com a sua realidade, elas têm um peso. Não é o mesmo peso de uma extracurricular internacional, mas ela tem o seu peso. Usa e abusa disso para fazer sua aplicação cada vez melhor. E não se esqueça, as melhores extracurriculares, elas têm quatro pilares. Elas têm quatro coisas que fazem elas serem incríveis. Primeira coisa, tem que ser algo que você gosta de fazer. Por quê? Imagina que em algum momento você vai conversar com uma pessoa que é especialista em pessoas. Especialista em fazer entrevistas. Mano, ela vai conversar contigo. Vamos supor que você passou da primeira etapa. Você vai para a entrevista de Harvard, para uma bolsa de 100% que vale em torno de 3 milhões de reais. Vai pagar tudo. Você vai pagar para você morar na faculdade, vai pagar seu café da manhã, almoço e janta, vai pagar todos os seus estudos, vai pagar seu avião, vai pagar tudo. Ela vai conversar com você. E aí, mano, por que você ama tanto o trabalho voluntário? Ah, é porque eu fiquei sabendo que era uma boa extracurricular. O que vai acontecer? Negado. Na hora. Ela vai olhar para os seus olhos, vai sentir a mentira, vai sentir o seu rosto tremendo porque você fez algo só porque falaram que era bom. Então, primeira coisa, amor. Faz algo que você gosta, que você tem paixão, que você, sabe, vem lá de dentro. E sim, tem que descobrir e dar trabalho descobrir, tá? Ninguém já nasce sabendo. Ah, eu acho que não. Experimenta. Vai vivenciar. Segunda coisa, vai fazer algo que você tem talento. Todo mundo tem pontos fortes. Foca no ponto forte. Ah, mas eu sou muito ruim em matemática. Para de focar no que tu é ruim, cara. Já tem um monte de gente te criticando e falando as coisas que você é ruim. Então, isso daí você já sabe. Porque todo mundo aponta o dedo e fala, ah, você é ruim nisso. Foda-se. Deixa o ruim pra lá. O que você é bom? Mesmo que seja uma coisa, não descobriu ainda? Então, bora descobrir. Importantíssimo. Busca no Google. Ikigai. Ikigai. E vai estudar esse negócio que vai te ajudar. Terceiro ponto. Aí é a hora de execução. Aí é a hora que o filho chora, a mãe não vê. Aí é a hora que você se dedicar. Uma, duas, três, cinco, dez, vinte, quarenta horas por semana para desenvolver esse negócio. De futebol a piano. De pesquisa científica a gravar vídeo para ajudar as pessoas numa causa social. Se vira. Sacou? Aprender a igreja sozinho no aplicativo, a entrar no M60 para aplicar para as extracurriculares de ensinações. Faz aquilo que fizer sentido para você. Só executa. E para executar, precisa ter uma coragem do caramba. Principalmente no mundo que a gente está vivendo de tanto julgamento. E de pessoas que só fazem o mínimo e acham que estão bombando na vida. E as outras ainda que só ficam acreditando que vai cair tudo o céu. Não vai. Você tem que criar a sua aplicação. Beleza? E quarto ponto. A partir do momento que você fizer tudo isso, vai gerar um impacto. Vai gerar um resultado. Esse resultado é o que a galera quer ver. Por isso, são quatro etapas. E a etapa relevante é a etapa número quatro. Você fez algo que você amava, que você tem talento e executou. Porque executar exige uma coragem do caramba. Isso gerou um resultado. É isso que você vai colocar na sua aplicação. Todo o restante, se você colocar, ninguém vai dar bola. Por quê? Porque um monte de gente sonha. Um monte de gente é apaixonada por um monte de coisa. Mas quem faz, já tem um peso. E quem faz e ainda tem um resultado, mesmo que seja um resultado só para você. Uma experiência só para você. Mesmo que seja um resultado ruim. Que você abriu uma startup, etc. E deu errado. Isso tem o seu valor e precisa ser colocado. Beleza? Faz isso que o Sensei Tomoto está falando, que não vai ter erro. Sua extracurricular vai estar maravilhosa. E lembra que para você fazer essas quatro etapas, você precisa de tempo. Seis meses, um ano, três anos. Cada pessoa vai ter o seu tempo para se descobrir e para movimentar. Só não procrastina. Não fica assim, amanhã, daqui a um mês. Não, daqui a pouco, mano, passa o tempo e você perde um monte de oportunidade. Porque você vai ficar velho demais para passar nas bolsas, tá bom? Na sua idade, com as suas condições, eu tenho certeza absoluta, porque eu te conheço, que você já pode começar a estudar e estruturar esse plano. Um grande abraço, até a próxima. E lembre-se, contem com o Sensei. Tamo junto. Fui. Tchau.